Música Que cheiroso que está isso aqui? Hum, cheirando claro, né? Nosso maracujá. Gente, eu vou colocar então aqui nosso leite condensado. Deixa eu pegar aqui uma espátula. Uma mais fininha. Então aqui o que nós vamos colocar? Creme de leite. Não vou colocar tudo. Uma que acho que no meu liquidificador nem vai abrir tudo. Música Aqui nós vamos pôr o nosso leite condensado. Música E vou colocar leite. Isso aqui agora eu vou ter que bater bem batidinho, mas bem batido mesmo. Depois lembre-se, por isso que eu falo pra vocês mãezinhas fazerem as sobremesas à noite. Por que fazer a noite? Porque você faz a noite, depois que as crianças já foram dormir, e daí você faz, coloca na geladeira. Outro dia já está prontinho. Eles não precisam nem saber que você vai fazer algo diferente pro dia seguinte. Porque criança é muito curiosa, e eles querem experimentar. Então faz, fecha a porta da cozinha, ou vai pra um cantinho lá que eu não faça barulho pra eles acordarem. E faça a noite, coloca na geladeira para que eles possam degustar no dia seguinte, tá bom? Então isso aqui agora é bem batidinho, uns 3 minutos, tá? Música E ele já está assim, consistente. Então ele vai pra geladeira. Eu vou fazer algo aqui, que só pode fazer depois que estiver pronto. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar o maracujá. Por que eu coloquei assim? Porque se você triturar, não vai ficar legal. Então você coloca assim. Tira direto da fruta. Eu não gosto, né? Mas às vezes a gente se obriga. É usar o maracujá. É o concentrado, que tem garrafinha, né? Concentrado, garrafinha, mas tem a química também, né? Então eu não gosto. Aqui mais um pouquinho de suco de maracujá purinho. Então é isso. O que eu vou colocar aqui, que deveria colocar só depois de frio. Eu só vou deixar mesmo o detalhe pra pôr depois que estiver frio. Pra enfeitar a nossa receita. Hum! Eu não vou colocar o bis, que é o detalhe. Eu vou jogar o bis aqui. Tá? E ele vai pra geladeira. Assim. Tá? Então você vai levar ele pra gelar. Até dá pra colocar aqui. Só que ele é pesadinho, ele vai afundar. Então aí está. A nossa receita rapidinha pra vocês degustarem nos momentos, né? Especiais com a família. Que a família merece sempre o melhor. Sempre. Uma comida melhor. Tudo melhor, né? Então aqui está a nossa dica. Pra você ver que já está durinho, né? Já está firmezinho o creme. Nosso mousse. Agora vai pra geladeira. Então duas, três horas está prontinho pra degustar. Essa é a nossa receita de hoje pra vocês. Com muito carinho. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri